Pessoal, uma informação, uma retificação sobre o vídeo que eu fiz agora há pouco no nosso Noite Alvinegra. Eu tinha colocado que o Diplácido pode fazer a sua estreia contra a equipe do Resende no próximo domingo, o jogo lá no Espírito Santo, mas não. Ele tinha que ter sido regularizado até o penúltimo dia útil, antes do início da rodada que começou hoje. Com isso, o jogador não poderá fazer a sua estreia domingo contra o Resende, apenas contra a portuguesa da ele. Então, uma retificação a respeito do vídeo que eu fiz agora há pouco, não vou tirar o vídeo do ar para fazer essa retificação. Com isso, vocês entendem que eu coloquei aqui agora esse detalhe. O Diplácido não poderá estrear domingo, só poderá jogar contra a portuguesa da ilha e depois pela Copa do Brasil. Tamo junto, essa gatinha tá aqui. Valeu!